O Antagônico de hoje recebe um cara que foi deputado estadual por quatro mandatos, ele foi presidente da LEPA, foi líder de governo, senador da república, onde foi líder da oposição por sete anos. Eu estou falando aqui, caros amigos, de Mário Couto, essa figura controversa. Mário, bom dia, obrigado por ter aceitado o convite do Antagônico, é um prazer te ter aqui. Vamos falar de tudo, Mário, hoje? Quer dizer também do meu prazer, da minha satisfação de estar aqui e poder dar essa entrevista e dizer do meu respeito que tenho por aquilo que você faz. Você faz com muita seriedade, com muito respeito a todos, por isso eu quero te parabenizar. Obrigado. Mário, eu vou começar, eu queria perguntar um pouco da tua história, como é que começou a tua história política, como foi para te entrar na política, com o teu primeiro mandato de ser como deputado. Fala um pouco sobre isso. Eu sempre me envolvi nas campanhas de prefeito da minha terra. Eu nasci em Salva Terra, na ilha do Marajó. Mas o Marajoara. Isso, graças a Deus. Marajoara tem que se honrar de ser Marajoara. Então, eu comecei subindo nos palanques de prefeitos. Eu sempre me metia em política, me metia em política. Dizem que o bom brasileiro tem que gostar da política, gostar do futebol. Mas estamos falando aí de quantos anos você tinha? Quando começou, digamos, a simpatia pela política. Trinta e dois, trinta e três anos de idade, mais ou menos. De lá eu venho subindo em palanques e participando da política, até que fui convidado. Primeiro tu começou apoiando os prefeitos e depois de votar, na hora de eu entrar nesse negócio. Isso, isso. A briga era, a briga era, reino e pai Sandu, na prefeitura de Salva Terra. Perdi uma, ganha outra. Mas sempre eu me envolvi, gostava de subir em palanques, gostava de discursar. E depois, souberam disso, me convidaram para compor uma chapa de deputado estadual. Mas o Lato nunca quis ser, em São Valerio, nunca quis ser candidato a prefeito. Não, não, não. Meu pai também nunca quis ser, apesar de ser o maior comerciante da ilha. Principalmente naquela parte dos campos. Meu pai era um comerciante que tinha tudo lá na loja. Mas eu nunca pensei. Depois me convidaram para compor uma chapa, me tiraram da chapa, eu não tenho muita sorte com esse negócio de sempre me tirar da chapa e eu não sabia nem o que era convenção. Quando chegaram lá comigo e disseram, vem cá, se fosse na convenção do teu partido, falei, que convenção, o que é isso? Porque eu não vi o teu nome ser aprovado, então tu não é candidato, já perdi a primeira de saída. Ele passaram quatro anos, o Ronaldo Passarinho me convidou. Isso aí no Salva Terra, essa história de sempre te tirar já começou por lá. Ronaldo Passarinho me convidou para ser candidato a deputado pelo PSD, PS, por aí assim, uma sigla que eu esqueço, já esqueci, tão longe foi, faz uns 30 anos atrás. Pela seriedade do Ronaldo, da família Passarinho, que eu respeito muito, eu aceitei e me elegi, eu fui o segundo colocado. o Mutran foi em primeiro e eu fui em segundo. E daí eu fiz uma carreira de deputado, né? Sempre andando nos interiores, nas colônias, sempre fui andarilho. E fiquei cadeira cativa. Que ano foi o primeiro mandato que você elegeu? Foi na década de 80, certo? Na década de 80, por aí 83. E de latos seguintes, mantém mandatos, né? Quatro mandatos. Eu fui cadeira cativa, né? Quatro anos seguindo os deputados, fui dito do governo do Almir, com muita honra, fizemos a reforma do Estado. Acho que tu não deve ter tropeçado pelo Edson Matosso, eu acho que nessa época... Sim, sim, foi. O Matosso parece que foi triste o mandato também. Foi o mandato antes de mim. Quando ele saiu da vida pública, ele tinha tirado o mandato antes de mim. Então ele não foi deputado junto comigo, o Matosso. Então, aí, nós ficamos na Assembleia, fomos líder do governo do Almir Gabriel, com muita honra fizemos a reforma, foi na época que o PT estava muito forte, quebrava a Assembleia, então eu estava ali, eu era líder dele, eu segurava tudo. E tenho muita honra de dizer hoje que participei da reforma do Estado, da construção desse Estado. Quem vê o Estado antes do Almir é uma coisa, quem vê o Estado depois do Almir é outra. Eu sempre passo em cima daquela ponte ali, que une o sul-sudeste do Pará, a ponte em cima do Rio Guamá, que nós batalhamos para fazer aquela ponte. Eu participei de todas as obras, das grandes obras de transformação do Estado, com o Miguel Gabriel. Bati estaca nas pontes lá da Alça Viária, fui lá olhar com ele, pegávamos helicóptero, eu e ele, dia de sábado, eu era o líder dele, ele me convidava, eu ia, tomava café, eu ia, pegava helicóptero, ia ver todas as obras. Então foi a transformação, transformação. E depois ele mesmo me indicou para ser o candidato ao Senado. Falando um pouco ainda dessa, porque estamos falando de quatro mandatos como deputado, são 16 anos, não é isso? E você foi presidente da LEPA, comandando a Casa de Leis. Eu sei que não é uma tarefa fácil, não é, Mário? Você sendo deputado, dentro do ventre da besta, você comandando o sistema ali. Me fala um pouco dessa experiência, Mário, da LEPA, de lidar com cabeças, de lidar com problemas. É, não é fácil ser presidente da LEPA, porque você lida com os próprios colegas. Você tem que ter respeito, você tem que ter carinho. Eu fiz uma administração não só para os deputados, eu fiz uma administração para os deputados e para os servidores. O trato com a oposição sempre foi lá e cá? Ah, não, a oposição, eu tive muito respeito pela oposição, sempre tratei com muita dignidade, não havia na minha administração diferença entre situação e oposição, emendas que a gente dava para deputado de situação, dava para deputado de oposição. No governo do Almir Gabriel não tinha isso aí, não tinha perseguição. Eu fico estarecido em ver hoje como se perseguem as pessoas, hoje eu quero falar disso também, mas vou falar mais adiante. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos uma administração aplaudida por todos, pelos deputados, pelos servidores. E nós sabíamos que mais tarde os nossos adversários iam tentar pegar alguma falha nossa. E aí veio aquela situação toda depois da administração do juvenil e me acusaram na Assembleia, entendeu? E disseram que eu tinha dijado dinheiro, o Ministério Público me acusou através de um procurador que eu não quero citar o nome, isso já ficou lá para trás. Mas, graças a Deus, Deus foi muito grande e me tirou disso aí e mostrou a toda a população que aquilo ali era só uma perseguição para me liquidar politicamente. E eu provei, fui absorvido, certo? De tudo, de todos. Não chegou nem a ser pesquisado, não chegou nem a se transformar em processo. Eu nunca respondi a um processo na minha vida pública. Nunca respondi. Essas acusações foram arquivadas pelo próprio juiz que achou que não tinha nenhum motivo para abrir processo contra. E hoje tenho uma vida limpa, tranquila com a minha família. E a melhor coisa na vida política é ser honesto. Mário, a carreira pública é isso. Ela tem altos e baixos, ela tem ondas e bônus, se convive, se tem aliados, se tem adversários. Você é uma figura pulsante da política, isso é incontestável, tem discursos seus aí inflamados, tanto como deputado como senador. Mas você é considerado uma figura polêmica. Tu te consideras um cara polêmico? Não, não me considero um cara polêmico. Mas se fosse, eu não tinha problema nenhum. O que eu acho é o seguinte, quando eu não concordo com alguma coisa, eu digo, eu falo. Quando eu discordo, eu discordo. E eu sou determinante. Eu vou nos meus objetivos fundo. E às vezes, como você sabe, quando a gente percorre um caminho, a gente vai e vai encontrar espinhos no meio do caminho. A gente tem que passar por cima, quebrar, chegar até o objetivo que a gente tem. Então, isso não é polêmico. Isso é determinação. Então, eu nunca acusei ninguém sem ter provas na mão. Sempre as minhas acusações foram com provas. Eu provei. Nunca abriram um processo contra mim, dizendo, ó, você me acusou sem ter razão. Você me acusou indevidamente. Todas as acusações que eu fiz até hoje, na minha vida pública, foram com provas. Isso eu não acho que é polêmico. Eu tenho que falar um pouco. Antes de falar do salto de deputado para o Senado, você tinha um time de futebol. Você também é um pouco envolvido com isso. Tu tem uma paixão também, Mário, pelo futebol? Eu tenho muita paixão pelo futebol. Eu fiz um... Você era o time de Cuiarana, não é isso? Eu não fui nada ali. Eu apenas... Todo mundo disse que eu era presidente, que eu era dono, que eu era isso, que eu era aquele, papapá, papapá. E foi uma confusão danada na minha vida. Eu não sei porquê. Sempre quando eu faço alguma coisa, todo mundo vem se mais de mim. Mas haveria algum problema com isso, Mário? Não, absolutamente nada, não. Mas teve problema. Disseram que eu era o dono, que eu ia buscar aquele dinheiro para fazer o clube. Ah, você estava falando de... Eu não era dono, eu não era diretor, eu não era nada. Eu era um incentivador apenas. Eu estava construindo ali, junto com a comunidade, uma vila. Uma vila de Cuiarana que eu encontrei no lixo. Que eu encontrei toda quebrada, toda largada. E o meu sentimento foi muito grande pelaquela vila. Eu achei que eu devia convocar... É Cuiarana colada próximo à Salinas, não é isso? É uns 500 metros, mais ou menos, meio quilômetro. E aí eu reuni a comunidade, reuni com mais ou menos mais 200 pessoas, e falei a eles, vamos construir essa cidade, essa vila, vamos construir. E aí nós íamos até a noite, até 10 horas da noite, todo mundo, mulher, homem. E nós fizemos uma vila linda, se você entrar lá, linda. E aí eles pediram o clube, eu incentivei. Mas o clube tem presidente, tem diretor, tem tudo. Eu não faço parte do clube. Mas incentivei. Eu acho que isso que é importante, mas no clube. E as partidas, ia a todas as partidas. Dar roteco, dizia, colocar no papel, a gente deve fazer isso, construa assim. É isso que eu acho. Eles me convidavam para participar das reuniões, eu ia. Mas nunca me envolvia assim, dentro da diretoria, dentro do mundo. Sempre como incentivador. Sempre como incentivador. Então, Mário, agora vamos falar do Senado. Como foi essa transição? Deputado, foste convidado, só que tu falou um pouco lá atrás. No Senado, a minha indicação veio do Almir, do Jatene. Era a grande frente do 45, né? 45 era um negócio assim, forte, muito forte, politicamente. Eu sabia que se eu fosse indicado, pelas grandes lideranças, que eram Almir Gabriel e Simão Jatene, eu seria eleito. E fui indicado e fui eleito com uma votação expressiva, 1 milhão e 456 mil votos. Para terem uma ideia, eu fui mais votado que o próprio Almir Gabriel, na época. Nesse período, a gente precisa falar sobre esse assunto, você teve muitos embates. Os seus discursos estão na internet de hoje, no YouTube, facilmente encontrados. E muitos desses embates foram com os barbalhos. Como é que era isso? O que você avalia disso, nessa sua experiência como político? Eu acho o seguinte, nós temos que ter lado. Eu tinha o meu lado, tenho o meu lado. Eu sempre fui um homem que gosto da honestidade e da sinceridade. Eu detesto a corrupção. A corrupção, onde ela esteja, eu sou contra ela e vou direto contra ela. Por quê? Porque a corrupção, ela extermina, ela destrói. Ela é um câncer na sociedade. Ela tira o dinheiro do povo. Então, eu combati no Senado a corrupção. Eu mostrei no Senado a corrupção. Eu fiz CPIs para combater a corrupção. Eu, sem ter nenhum vínculo com o presidente da República, com o chefe de gabinete, eu consegui, com os meus pronunciamentos, por gente na cadeia. Eu derrubei, simplesmente, o diretor nacional do DENIT. Foi com as minhas acusações pertinentes e provadas que o presidente da República, na época, afastou a Dilma, afastou o Pagô, que era presidente do DENIT. Com ele, veio o ministro dos transportes, o presidente Marim, quem abriu a CPI, fui eu que abri a CPI contra ele. E hoje ele está preso. E aí vai, tem tantos nomes que eu combati. E aí estão os barbados, como nossos adversários, sempre foram nossos adversários, desde a época do Almir. E até hoje são exatamente por isso. Por que me tiraram, por exemplo, da última eleição do Senado? Nós acabamos, o nosso partido, a princípio, me disse que não ia com os barbados, não teria essa coligação com os barbados. E fui aproximando, 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 aproximou e ele disse, ah, não tem jeito. Então, nós vamos ter um pouco o barbado. Eu disse, não, não dá. Não, a gente vai só lá na convenção e acabou. A gente vai fazer a tua campanha separada. Eu fui na convenção e na convenção eu disse, ó, eu vou continuar combatendo a corrupção. E aí a noite me tiraram. E eu não fui candidato. E eu estava em segundo lugar. Aí já vem daquela história que falava no início. Sempre tirando, surpreendido. Sempre pegando bola nas costas. Eu fui o segundo colocado. Na primeira pesquisa do Ibope, eu ia ganhar aquela eleição. Eram duas vagas. Me tiraram. Só porque eu falei que eu era contra a corrupção. Por aí você vê, aonde caiu a carapuça? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Me tiraram só porque eu falei que eu ia combater a corrupção. Mas aí eu tenho que insistir na pergunta. Falando de Jaber Barbalho, por exemplo, você sempre foi enfático em seus discursos. Quando começou isso, Mário? Olha, começou quando o jornal Diário do Pará começou a me bater. Sem nenhum motivo. Questões políticas, podemos dizer? Sempre. Questões políticas envolveram eu, a minha filha. Entendeu? E aí eu comecei a responder. Eu comecei a responder ao diário. Coisas mentirosas que colocavam no diário. Que eu não aceitava. E eu comecei a combater isso aí. Ele não aceitava a melhor maneira de combater as acusações com quem tem sérios e vários processos, grandes problemas em toda a sua vida pública. Vocês têm processo de parte a parte nesse caso, Mário? Você processando ele, te processando? Ou alguém da família Barbalho? Não, não. Não, um dos filhos, sim. Um dos filhos, sim. O Jaderzinho, sim. Está falando do Jader Filho? É, ele montou o processo contra mim, o que é o processo contra ele? Nós estamos agora, está avisado. Vamos lá, estou avisado. Retornando aqui à conversa com Mário Couto, essa grande figura política do Estado do Pará. Mário, vamos falar um pouco agora de conjuntura atual. Paulo, você já está com pé na estrada, com a pré-candidatura aí para o Senado. E você já esteve lá, você conhece o caminho, você conhece os meninos da política. Como é que está essa caminhada? Está boa, muito boa. Muitas adesões. Eu acho que o povo paraense me acompanhou quando eu estive no Senado. Eu recebia mensagens a todo momento e lia as mensagens madrugada dentro, respondia as mensagens. E eu estou sentindo, novamente, que o povo paraense está do meu lado. Ele quer ver novamente o Mário Couto no Senado. Ele quer ver novamente o homem ativo, o homem capaz, o homem sem medo. Nós temos que ter no Senado determinação. Nós não temos que ter medo de acusar aqueles que praticaram coisas indevidas. E hoje a gente vê no Senado uma morosidade. O presidente Bolsonaro precisa de senadores determinados e corajosos para fazer o que eu fazia na época. E que eu lutei muito pela minha pátria, muito pelo meu Estado. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que o povo do meu Estado vai novamente me colocar no Senado para ver o Mário Couto determinado, sério, honesto, competente e ajudando o governo Bolsonaro a construir essa pátria. Mário, como você bem falou, você está vindo pelo PL, o partido do presidente. Está vindo com o Zequinha Marinho. A batalha não vai ser fácil. É uma vaga que vai ser muito disputada. O próprio nome está vindo, batalha. Quantos candidatos você vê aí hoje, Mário? Isso é uma hipótese que você imagina para o Senado nessa caminhada. Olha, começou assim, né? Começou candidato pioneiro, candidato flecha, candidato úsula, candidato Beto. Do lado onde somos oposição. E deste lado daqui, candidato Mário Couto. Hoje já me disseram, já me falaram, eu acho que é oficial isso, já tiraram, já rifaram a urso, já rifaram a flecha e resta o pioneiro, né? E resta o Beto. E você, né? E você do outro lado, sim. Do outro lado não tem problema nenhum, por enquanto, pelo que eu vejo, não vai ter, graças a Deus. Quantos votos, Mário, tu acha que vai precisar para... Eu acho que quem passar de um milhão e trezentos é senador da República. Entrará. E tu está firme nessa caminhada? Firme nessa caminhada, determinada. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos nos eleger e vamos ajudar o Bolsonaro a construir essa pátria e o Estado do Pará com certeza será defendido e terá seus direitos respeitados porque o senador Mário Couto tem voz naquele Senado. E a eleição para governo, que no Pará já é uma confusão. E esse ano há muita gente falando, olha, vai ser a eleição do milhão. Temos um governador, o Helder Barbalho, que já está com o pé na estrada há muito tempo e é candidato à reeleição, mas que tem muitos problemas, né? A gente sabe que a eleição para governo do Pará nunca foi fácil. Você vê que já teve muitas surpresas. Eu cito a Ana Júlia, eu cito o Almir Gabriel e o governador Helder, apesar de estar no cargo, está aí com uma avalanche de partidos, o pessoal fala que está todo mundo cooptado, boa parte da imprensa, mas mesmo assim tem muitos problemas. Denúncias de corrupção graçando, quatro operações da Polícia Federal e foram os problemas internos que todos os grupos políticos enfrentam. E, de outra parte, tem o Zequinha Marinho, que também já está com a sua pré-candidatura junto com você. O PSOL ainda não temos oficialmente uma decisão. O delegado Fonseca, que foi reintegrado recentemente, está com uma pré-candidatura a governo, mas foi reintegrado recentemente ao cargo de prefeito de Orixminar. Ninguém sabe como é que vai ficar isso também. Como é que tu vê, Mário, a eleição para governo? Olha, eu vejo assim, eu acho que nós temos hoje a candidatura do Zequinha confirmada e já se desenvolvendo naturalmente, como tem que ser a campanha, a pré-campanha. Nós temos o delegado Fonseca, que é uma liderança nova, eu acho que estão empurrando, tentando fazer com que ele se prejudie, que isso aí estão empurrando ele para... Para que tenha o efeito contrário. Para que tenha o efeito contrário, nós temos ele, que eu acho que ele vai ser candidato ao governo. Temos o candidato PSOL, que estão comentando, estão falando, que é o Carneiro, e tem o Hélder. Então, eu acho que a gente vem aí com quatro candidaturas e uma candidatura apoiada pelo um cara que hoje tem a admiração nacional, que é o Bolsonaro. Então, não vai ser fácil, acredito eu, derrubar um candidato do Bolsonaro no Brasil nessa campanha. Não vai ser fácil. Então, nós temos essa força, nós não estamos cheios de dinheiro, nós não roubamos ninguém, tem a nossa honestidade, eu faço questão de dizer que nós somos sérios, tá certo? E vamos trabalhar com o que for legal, aquilo que vier realmente para se fazer campanha, vai se fazer... Eu acho que hoje é muito complicado o cara ter muito dinheiro para gastar na campanha, tá certo? Porque, primeiro, esse dinheiro é um dinheiro que veio do povo, né? É um dinheiro que não se fez com o suor próprio, foi o dinheiro tirado do povo, né? E por tudo que se tem hoje, que se viu de acusações de Ministério Público, de tribunais superiores, todas essas acusações são de desvio de dinheiro, né? Então, desvio de dinheiro é tirar do povo, tirar da saúde, tirar da educação, e são coisas que a Constituição obriga aquela pessoa que a própria população elegeu a beneficiar a população. Então, esse dinheiro é um dinheiro que eu jamais gostaria de ter, porque é um dinheiro que eu digo, meus pais diziam, né? Dinheiro roubado é dinheiro desgraçado. Então, eu não queria... Amaldiçoado. É, eu não queria nunca pegar um dinheiro desse, amaldiçoado. Mas eu acho que hoje a fiscalização é muito forte. Então, vamos fiscalizar, vamos ter um corpo jurídico muito forte, nós estamos atentos para isso, né? E a população também está atenta. Eu acho que os nossos adversários têm o peso da acusação da corrupção. Isso prejudica, isso dá uma rejeição muito forte, muito grande, né? E eu acho que essa rejeição está aí, ela está colada, né? E de outro lado tem um pastor evangélico, né? Eu estou falando do meu candidato, um pastor evangélico sério, que não tem acusação nenhuma na sua vida pública, né? E que é candidato do Bolsonaro. Então, eu acho que vai ser uma eleição dura. Tu acha, acho que o fato, falando um pouco no Zequinha Marinho, que já está declarado a pré-candidatura, tu achas que essa questão dele ter sido, ele, do governo do Hélder, até um dia desse, compor, tu acha que isso traz algum prejuízo, uma espécie de prejuízo para o Zequinha? A política é dinâmica, né? A política é dinâmica. Tenho certeza que o Zequinha foi compor para se eleger. Mas chegando lá, ele se elegeu e chegando lá ele viu, percebe, que onde era o lado que ele devia estar e foi para o lado do Bolsonaro, foi defender o Bolsonaro, foi ajudar o Bolsonaro. Entendeu? Então, essa passagem lá foi rápida. Aí, Mário, temos um personagem aí, meio dessa confusão, dessa gangorra aí, que é eleição para governo, que é o Simão Jaden, que é um cara que tem a maioria dos mandatos aí, três vezes governador, uma experiência enorme, mas que até aqui, onde estamos conversando hoje, estaria na condição de inelegível até hoje. E não se sabe, o tempo é muito exíguo para se formar chapa, para se conseguir, digamos assim, se lançar candidato. Eu não vejo diferença, uns falam que é senador, outro é governador, não vejo diferença nisso, porque se tiver ali, seguramente pela lógica, e quem conhece a história política do Estado, seria para governador, pelo histórico que ele tem, mas, no entanto, isso ainda é uma incógnita, pela situação posta na mesa. Como é que tu vê a situação do Simão Jaden? Primeiro, eu quero falar da figura do Jaden, da pessoa do Jaden, convivi muito com o Jaden. Jaden é um homem muitíssimo preparado, muito inteligente, estrategista, como eu nunca vi igual, não tem igual, estrategicamente, para fazer política como o Jaden, nunca vi. Grande governador, especialmente na área da saúde, que é onde o povo quer mais, a saúde de educação, então ele foi um governador que eu posso dizer, sem medo de estar errado, que mais fez pela saúde do Estado do Pará. Não se compara com ninguém, nem com a UMI, fez mais do que a UMI na área da saúde. teve esse problema agora com ele, e é um problema chato de se lidar, está inelegível, se não reverter esse quadro, eu, se fosse amigo do Jaden, se eu estivesse amigo ou sou, se estivesse mais próximo do Jaden, aconselharia a ele não vir candidato, porque subjude-se, não aparece o voto, não conta o voto, ele vai ter muitos processos contra ele, para não ser candidato, para derrubar, porque ele está inelegível. E vai criar uma confusão tremenda no nome dele, e pode. Sendo que uma liminar da justiça muda o quadro, como política. Mas não muda, não muda a urna, não muda a inegibilidade, está lá concretizada. Agora, se ele reverter essa situação, e for candidato ao governo, é um forte candidato. Se for candidato ao assinado, nem pensar, está certo? Agora, subjude-se, eu sou contra, subjude-se, eu não viria em hipótese alguma. Eu tive uma candidatura aí, a prefeito de Belém, um desastre total, colocaram um vice que estava irregular, foi subjude-se, eu parei a campanha imediatamente. Não cheguei nem no meio da campanha. Quando a justiça disse, ó, teu vice está subjude-se, e aí tu vai ficar subjude-se também. Eu parei a campanha, fechei a espintura e foi para casa, acabou. Porque não dá, não aparece nome, não aparece nada e tal. Jogo suspensa. Eu acho que quem é amigo do Jatênio, tem que dizer para ele, Jatênio, se tu tiver inelegível, não venha. Quem for amigo dele, quem não gostar dele, vai dizer, vem, 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 está certo? Eu acho que a minha posição é essa em relação. Agora, ele é um personagem importante no jogo, né? Não, eu acho. Um antipalanque que ele subiu vai fazer a diferença. Não, qualquer campanha que ele se meter, ele é ele. Ele sabe fazer, ele sabe administrar, ele é competentíssimo. Então, quem dera, oxalá, quem dera, que uma hora ele pudesse dizer assim, não, subjude-se, eu não vou, eu vou ajudar o grupo do Bolsonaro. Quem dera. Vamos falar, saindo desse capítulo, são duas figuras políticas que ainda é uma, até aqui, é uma incógnita. Falamos já de cima, o Jatênio. Vamos falar de um colega, que foi presidente da LEPA também, Márcio Miranda, que foi, ele foi muito bem votado, ele foi o opositor do Helder nessa última eleição para governo, mas que até aqui, também é uma incógnita para que lado que ele vai. Ele ainda não se definiu partidariamente e nem sacramentou, não sei se dá tempo a ele para candidatura a governo. E para onde ele vai? Me dá a tua opinião sobre o Márcio Miranda. Olha, seria terrível tentar colocar o Márcio Miranda para ser candidato ao governo. Por que, Márcio? Eu acho que quem é amigo dele não deve falar isso para ele, porque eu acho que o Márcio... Ele não seria um nome natural, tendo sido muito bem votado? Seria até o nome forte, mas eu acho o seguinte, ele não tem uma candidatura sacramentada, determinada, para dizer assim, eu sou candidato e eu vou ganhar. É complicado a situação como está. Ele foi candidato... Seria a preocupação de ficar sem mandato. Sim, deixa só terminar. Quando o Jatene colocou ele para ser candidato ao governo, era o PSDB, era o 45, era o governo Jatene, estamos lá em cima, agora o Márcio não tem esse suporte por trás dele. Hoje o Zéquinha tem, quem é? Bolsonaro. Quem é para o Márcio? Quem seria o do Márcio? Quem seria? O Jatene está fora, não está no governo. Então, é arriscado. Eu, se fosse amigo dele, já no caboclo, não venha, meu amigo, não venha candidato ao governo, venha para deputado federal que você está eleito. Você vai se eleger deputado federal em qualquer partido. Em qualquer partido você vem, escolha um partido, está certo? Que você não vá se decepcionar, que tenha certeza de que vai fazer o coeficiente, está certo? E venha candidato que você está eleito. Falando agora, vamos voltar, vamos falar um pouco, Márcio, da questão. Vamos falar de tudo? Vamos falar de tudo? Vamos falar da questão familiar. Cada um tem seus percalços. Acabamos de falar de Simão Jatene, que hoje a oposição vai dizer, olha, ele está inelegível. Fala do Zéquinha Marinho, não, ele estava no governo. O Mário Couto, certamente, vão te jogar pedra também, certo? É o Mário do Jogo Político. É, pode falar. E dessas, o que mais vejo hoje é a questão da tua filha, Silene Couto. Ela está, ela é deputada, é líder do governo do Hélder Barbado, justamente o adversário político. Como é que você vê essa questão? Como é que tu administra isso? Quando a minha filha queria ser política, ela mandou uma carta para mim, uma carta dizendo que ela queria ser candidata a deputada. Eu mandei outra carta para ela, aconselhando ela não entrar na política. Depois ela, determinada como era, insistiu, mandou outra carta, dizendo que eu pensasse bem, mas deixasse... Quando tu foi deputada, ela sempre andava contigo? É, desde 16 anos. Todas as comunidades que eu vi, ela ia comigo, do meu lado. Então ela já tinha um político na verdade? É, tinha, pois é. Mas eu não queria que ela fosse, porque eu sabia que o que ia estar acontecendo comigo, podia acontecer com a minha filha, eu não queria isso para ela. Mas ela foi determinante, ela gostava de discursar, ela gostava de... Ela andava até meia-noite nas comunidades, ela junta, a gente se sentia mal. Vamos dizer, 16 anos. Então, até aqui ela foi candidata. Se elegeu a primeira vez, se elegeu a segunda vez. Deixa eu te falar, o que é que eu penso sobre isso? Ela está de um lado e eu não estou do lado dela. A minha filha tem aproximadamente, eu não sei a certeza, mas ela tem que estar em torno de 50 anos de idade. Tem filhos formados, todos encaminhados, né? Ela tem uma faixa de mais de 25 anos de idade cada um, meus netos queridos. Eu amo a minha filha, adoro a minha filha. Nada de política vai me separar da minha filha, de jeito nenhum. Não importa, não importa. Amor é amor. Agora, eu não posso chegar com a minha filha, pegar assim no peitoral dela e dizer, olha, tu tem que estar do meu lado. Tu tem que ter obrigada a estar do meu lado. Não posso fazer isso. Deixa ela viver a vida dela. Ela sabe que ela está errada, sabe que está certa, mas é ela que pensa assim, então deixa ela pensar. Eu só quero que ela seja feliz na vida dela, e que a gente sempre esteja de família, como nós estamos. E quando a gente conversa, a gente procura não falar em político. Tá, mas isso, tenho que insistir nesse tema, você me perdoe, jornalista, a obrigação dele é essa, mas isso te trouxe percalços, ou te trouxe muitos problemas. Eu sei que as comentários que vocês brigaram, e tal, porque um está, digamos, um do lado do Reino, outro do lado do Paissandu. Logo no início, eu senti um impacto. Logo no início, quando ela foi para o lado, que eu não estava, que eu não gostava, eu senti um impacto, foi um impacto muito grande. Pô, minha filha, do lado contrário, minha filha, eu, Deus do céu, não dormia, não pensava, eu rezava. Minha filha, eu chorava, chorei muito, muito, chorei muito. E aí começamos a ter uma briga. Depois, eu pedi a Deus que me guiasse, pedi a Deus que ordenasse os meus pensamentos, e graças a Deus, a luz divina veio. Deixa eu seguir a vida dela, a vida é dela, ela já está com uma idade, tem filhos, estou desformado, deixa eu seguir a vida dela. Então, por aí eu fui hoje, ninguém faz mais eu dizer palavras ofensivas à minha filha de jeito nenhum. E peço perdão a Deus, peço perdão a ela. Estamos de volta aqui nessa agradável conversa com Mário Couto. Eu quero lembrar que nós estamos, o Antagônico está no Instagram, está no Facebook, e também lembrar aqui, pedir, aproveitando a presença do Mário aqui com a gente, para a Selene Couto é nossa convidada, a gente já fez esse convite, para que ela venha aqui conversar com o Antagônico, será um prazer. Mário, eu espero, conto com você para esse reforço. E vamos continuar a nossa conversa. Mário, falando agora, ainda em o que chamam de percalço. Mário, muitos falam que você tem envolvimento, tem com o jogo do bicho. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tinha certeza que você ia fazer essa pergunta. Porque onde eu estou entrevistado, todo mundo faz essa pergunta. Então, isso surgiu aqui, há 30 anos atrás. 30 anos atrás, uma deputada do PT, se você é bicheiro, você é bicheiro, pegou. Mário Couto é bicheiro, Mário Couto é bicheiro, olha de garo ao carnaval, quem fez carnaval é bicheiro, porque só quem faz carnaval é bicheiro. Que cara, só quem faz carnaval é bicheiro? Está tudo errado, tem. No Rio de Janeiro, a maioria das escolas de samba são promovidas pelo bicheiro, o Brasil todo sabe disso. Mas eu nunca participei, não sei jogar, nunca. E 30 anos, o tempo serviu para responder a todos aqueles que pensavam que eu era bicheiro, que fui... Ah, então tu não tinha amizade com esse pessoal, com o Alencar, com o Zindrumon, amizade, eu digo assim, não tinha proximidade. Uma amizade com o Alencar, com relação à escola de samba, né? Ele gostava do arco-íris, né? E eu me lembro que ele ia lá para o barracão da escola e pagava caranguejo. Saudoso Alencar. É, saudoso Alencar. Mas, com o resto, não. No começo, eu não sei nem jogar, não sei nem o que é isso. Então, essa história foi pontual? Uma deputada que apontou o dele e pegou, é isso? Pegou. Por causa da escola de samba arco-íris. E até hoje, nas entrevistas, você... É, sabe, todas as entrevistas, eu tenho que perguntar. Você é bicheiro? Você é bicheiro? Mas o que ele se encarregou de mostrar, né? 30 anos. Com certeza. Bom, Mário, chegou aquele momento em que a gente fala de personalidade política ou não, e você define essa personalidade, segundo a sua ótica, em uma frase. Eu começo perguntando por você mesmo, quem é Mário Couto? Mário Couto é um homem que, primeiro, tem um prazer enorme, uma satisfação muito grande em ser católico, em crer em Deus, em crer em Cristo. Rezo todos os dias um terço. Todos os dias. Respeito todas as religiões. Acho que todas que pensam em Cristo, que pensam em Deus, estão comigo. Tenho uma família ótima, maravilhosa. Convivo com uma mulher maravilhosa, que me ajuda em todos os momentos da minha vida, principalmente agora, que a gente precisa mais da companheira, né? Que nós estamos chegando numa idade, né? Que precisa tomar o remédio na hora certa. Então, eu vivo feliz. Você está com quantos anos, Mário? Com 76. Eu vivo muito feliz na minha família. Eu sou um homem feliz. Então, eu não tenho, graças a Deus, nenhum espinho que possa, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, possa me picar. Nenhum, nada. Eu deito ela ali, é uma luva, graças a Deus. E eu não me arrependo de ter a minha vida assim, tranquila. Tranquila, humilde, é uma vida natural, uma vida de classe média, mas uma vida que eu não tenho problemas com a justiça, graças a Deus. Simão já tem. Nota 10, governo espetacular. Almir Gabriel. Nota 10, governo maravilhoso. Zequinha Marinho. Um homem que vai crescer na vida, e tenho certeza, da vida pública, e tenho certeza que será governador. É o Derbarvalho. Passa. Já a Derbarvalho. Passa. Delegado Fonseca. Uma nova liderança, que está surgindo no Estado. Silêncio Couto. Maravilhosa, como família, filha exemplar. Éder Mauro. Um grande político. Delegado Eguxo. Um grande político. Falando agora, vamos para a conjuntura nacional. Luiz Inácio Lula da Silva. Zero. Sérgio Mouro. Grande, grande jurista. Não devia ter saído da parte jurídica. Quando entrou na parte política, aí complicou mais. Ciro Gomes. Ah, não gosto. Jair Messias Bolsonaro. Grande homem, revolucionário. Vai estar revolucionando o Brasil. E vai ser ainda mais, nesse segundo governo, o homem que a população vai amar e vai adorar, como se vê nas ruas. Mário Couto, eu quero te agradecer pela tua presença e pela disponibilidade. Você vim ao encontro do Antagônico. Eu quero dizer o seguinte, eu me senti muito à vontade aqui, no teu estúdio. Quero mais uma vez dizer da minha admiração que eu tenho por você. Uma pessoa muito séria. Um jornalista que faz o jornalismo com seriedade. Poucos no Brasil tem isso aí, tem essa personalidade. Então eu quero te parabenizar pela tua postura como jornalista. E te dizer o seguinte, olha. Só se ouve falar hoje no Antagônico. Ah, já leste. Já vi. Já leste. Então, meus parabéns. Que bom. Sua mensagem, Mário, para o povo paraense. Povo paraense, meu querido povo da minha terra. Vocês já conhecem o Maricoto de muito tempo. Nós temos aí uma vida muito longa, uma vida pública muito séria, muito honesta, muito limpa. Vocês sabem o que é o Maricoto no Senado. Vocês têm certeza de que o Maricoto no Senado vai revolucionar, vai para cima, vai combater a corrupção. Vamos forte combater a corrupção desse país. Nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos acabar com essa doença. Nós não podemos viver com essa doença. Essa é uma praga que mata a nossa população. Nós temos que acabar com a corrupção. Por isso que Bolsonaro colocou um dos pontos fundamentais no governo dele no combate à corrupção. Nós vamos para lá ajudar o Bolsonaro a combater a corrupção. Um grande abraço a todos vocês.